Pai, quero mais uma. Posso dar mais uma? Só mais uma, vai rápido. Caraca, eu forrei! Vai! Vai! Caraca! Pai, agora tenta formar uma coisa. Chega. Posso apresentar minha coisa? Posso? Pai, essa aqui é a última. Só pra ver se eu consigo, vai. Conseguiu. Conseguiu. Conseguiu quebrar a cama. Sai daí. Ai, meu Deus. Vocês exagiram, né Branca? Eu ia tentar cair em pé e pô... Quebrou a cama. Quebrou a cama.